Fala pessoal, Vitor aqui e bem-vindos ao sexto episódio da nossa série de Need for Speed Lembrando sempre, se você perdeu algum episódio ou quer conferir algum episódio que você possa ter perdido Vai aqui na home do canal, tem uma lista de reprodução logo no início com os episódios de Most Wanted Conforme eles vão saindo, você pode ir lá e dar uma olhadinha se você perdeu alguma coisa Outra coisa que eu quero falar também, vocês já viram, pelo menos eu acredito que a maioria Em alguns vídeos eu tenho deixado na descrição um servidor de Pokémon em Tibia Que eu achei na internet um tempo atrás, eu estou querendo fazer uma live disso em breve Eu estou vendo mais ou menos como joga, estou aprendendo assim por alto mais ou menos como joga E depois eu vou fazer uma live jogando com vocês Então se você já joga esse Pokémon de Tibia ou quer aprender também, quer zoar com a gente lá Quando a gente vai jogando lá em live, dá uma olhadinha aqui na descrição depois Vai vendo lá mais ou menos como é que joga também, que eu vou jogar com vocês em live em breve, beleza? Bom, vamos para o nosso vídeo aqui agora Como vocês viram, eu já estou aqui com o Supra que a gente ganhou do meu xará, o Vic No último vídeo E agora a gente acabou de liberar os desafios para desafiar a Easy Que é a número 12 da lista negra Bom, como eu sempre faço, vamos trocar de carro aqui Esse carro que eu vou usar para correr já que ele é mais rápido Pior que os meus 3 carros estão com nível 1 de polícia E isso é uma bosta Bom, eu vou usar o meu golfin De novo Só que dessa vez eu vou usar o golfin Meu golfin da Armani Para fazer os milestones Depois eu faço esses de velocidade Vamos fazer esses daqui primeiro Então, tenho que bater em pelo menos 8 policiais Fugir da polícia em menos de 3 minutos Ficar pelo menos 4 minutos fugindo da polícia Bom, esses 3 aqui não vai dar para fazer ao mesmo tempo, né? Mas enfim Bom, vamos lá Vamos tentar fazer os objetivos aqui Eu tenho uma policinha atrás de mim aqui já Eu tenho que bater em 8 carros da polícia Então vamos Vamos frear aqui Deixa eu tentar destruir ele primeiro Beleza, aqui na frente já tem um lugar para se esconder Vamos lá, vamos lá, vamos lá Beleza Completamos já um objetivo aqui Que era o de fugir da polícia em menos de 3 minutos Era 3 minutos? Acho que era, né? É isso, é isso mesmo Tá, beleza Agora vamos entrar de novo aqui Ó, a gente já completou um Falta completar esses dois aqui Que é de bater nos 8 policiais E ficar 4 minutos contra a polícia Esse aqui vai ser meio punk Bom, tinha batido no primeiro Agora vamos enrolar com esse cara aqui O que eu sei que eu vou fazer já Destruir isso aqui tudo Sai destruindo tudo pelo caminho Para chamar a atenção da galera Eita, deu bosta É, aqui tá dizendo que eu só bati em um Eu bati nos dois Aê, agora sim Bora pessoal Chama seus amigos aí Já bati em quatro Vem galera Aqui pessoal Vem pra cá Beleza, faltam dois carros para a gente bater Ó, já estão tentando fazer o A formação de caixa aqui Para me prender Só falta um carinha para a gente bater só E depois a gente vai ter que enrolar um pouquinho Vamos lá Só um carinha só Vamos Sabe a minha frente Ah, e menos de um minutinho aí Para a gente completar o objetivo de tempo É que eu preciso bater em um carro da polícia ainda Tem que ser um que eu não bati ainda Acho que esse aqui está inteirão Eu não bati Sim, beleza Não, não, destruí Eu acho que eu destruí o carro Puta, eu destruí o carro Nossa, está complicado hein pessoal Aê Beleza Fizemos já de bater em oito policiais Agora a gente só tem que ficar Mais quinze segundos em perseguição E aí a gente pode meter o pé Que é a parte da hora do rolê Uuuuh Olha pra que que isso daqui serve Olha pra que que isso daqui serve Haha É por isso que eu não gosto de usar isso toda hora Beleza Já completamos o bagulho de tempo Agora vamos embora daqui Agora que é Isso é legal Fugiu da polícia Ficar tendo que enrolar os caras é uma bosta Agora vamos dirigir isso aqui sério Vou entrar aqui Vou por cima aqui também Vou cortar por aqui Aqui em cima tem um posto de gasolina Se não me engano Não vai dar pra entrar no posto aqui não Não vai dar pra entrar no posto aqui não Vem se dá pra se esconder aqui Vem então filhote Nossa Fiquei preso nas ferragens É sério isso? É sério que eu tô preso nas ferragens? Ah tá Pensei Vem cá brother Rapidão Vamos voltar por aqui De onde a gente veio Vamos lá Isso Fica por aí Fica por aí Fica por aí garoto Vou entrar aqui Beleza Tô falando mano Aqui é jogar 10 Filho Aqui é jogar 10 no rolê Vamos pra safe house Vamos entrar no nosso supra E faz esses de velocidade Aqui Vamos lá Se não me engano é 185 Que tem que passar de velocidade Não é 185 Ou 195 É vai dar pra passar Independente dos dois Beleza Vamos pro outro agora 195 O ruim de fazer um atrás do outro É que você fica sem Sem nitro pro segundo Mas acho que o carro consegue fazer sim Consegue De boa Beleza O que tem aqui Nessa O que é isso Opa Liberou Corrida de drag É isso mesmo Opa Beleza É essa que a gente vai Tá Não precisa me ensinar Como é que joga não Beleza Uhu É Nós que tá Moleque Mandei ver Um abraço Finalmente Começaram a aparecer As corridas de drag Então a gente já fez Até uma corrida aqui já Tem uma aqui De speed trap Agora Vamos pra ela também Vamos lá Vamos lá Nossa Errei feio agora O macetinho aqui Tá Deixa ele sair na frente Deixa pra soltar o nitro Mais aqui Tem que tomar cuidado Pra não ficar atrás Desses caras Porque Eles tem maneira De frear de repente Daí isso acaba atrapalhando Na hora de se passar no radar Vamos lá Vamos lá Recarregar esse nitro logo aí Pro próximo radar Lá ali na frente Escorar aqui na vanzinha Eita, lá é Estamos na frente ainda? Estamos na frente ainda Beleza Quanto que é a diferença? Um pouco menos que 40 Um pouco mais que 40 km por hora Vamos acertar essa curva aqui Beleza Faltar só mais um, né? Vamos cuidar de terminar em primeiro também De passar primeiro, né? Porque aí a gente já garante Vamos cortar o caminho aqui Ah, droga, droga Ele vai passar primeiro Nossa, freou sem motivo, cara Nossa, o cara freou sem motivo Que babaca Beleza, vamos fazer mais uma corridinha aqui no vídeo de hoje Ahn, tem um sprint aqui que é mínimo de polícia Como a gente não quer arrumar confusão, né? Beleza, perfect launch Eu vou soltar tudo aqui É esse sprint mesmo Ai Gosto Ainda conseguimos manter a frente ainda Tá com o carinha chegando aqui Vamos Eita Eita Pra que isso, filho? Nossa Pra que essa violência toda? Tem problema Eu não te passo Vai, Rubinho Acelera Nossa Todo mundo perdeu a curva Nem eu Nem eu olhei pro mapa Admito isso Tava tão focado em passar os caras Que a curva apareceu de repente Eu nem vi Corrida aqui Tá um caos, mano Olha o Brotherhood passando aqui Bora Já acaba ali na frente Vamos tomar cuidado então Pro catch up Não trollar a gente Ó Ó Tá bem que o cara bateu E feio ali Bom galera Então é isso aí No nosso vídeo de hoje aqui No próximo vídeo A gente vai fazer mais uma corridinha aqui Que é a última que falta Antes da gente liberar o desafio com a Izzy E a gente já manda a bala também Já chama ela pro X1 E continua o nosso rolê Beleza, pessoal? Espero que você goste do vídeo Se você gostou Não esquece de avaliar Clicando no gostinho do favorito Se você me ajudar na divulgação Na avaliação do vídeo E a gente vai na próxima oportunidade Pessoal Valeu, um abraço E até a próxima Fui E aí E aí